O QUE É URÂNIO? Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje vamos falar sobre um material muito importante e controverso, e seus usos podem ser tanto para o benefício da população, quanto para o malefício, o urânio. Mas o que é urânio? Urânio é um elemento químico que pertence à família dos metais pesados e é identificado pelo símbolo químico U na tabela periódica. Ele é um dos elementos mais conhecidos por causa de sua utilização na produção de energia nuclear e de armas nucleares. Ele é um elemento radioativo e emite partículas alfa, beta e gama. Essa propriedade de emitir radiação é o que torna o urânio útil na produção de energia nuclear. Por exemplo, a fissão nuclear do urânio é usada para gerar calor que é convertido em eletricidade em usinas nucleares. O urânio é encontrado naturalmente na crosta terrestre, e por incrível que pareça, ele é um dos elementos mais abundantes do planeta. No entanto, ele não é encontrado em sua forma pura, mas sim em minerais como a uraninita e a carnotita. As maiores reservas de urânio do mundo estão concentradas em alguns países, incluindo o Cazaquistão, Canadá, Austrália, Rússia, África do Sul e Estados Unidos. Esses países são responsáveis pela maior produção mundial de urânio. A forma como o urânio é encontrado na natureza depende do tipo de depósito mineral em que se encontra, e assim como sua forma, o seu processo de extração também depende do tipo de depósito em que está localizado. Esses tem três tipos principais de depósitos de urânio, os depósitos de rochas ígneas, os depósitos de areia e depósitos de rochas sedimentares. Os depósitos de rochas ígneas são formados quando o urânio se concentra em rochas ígneas, como o granito e o riolito. Esses depósitos são encontrados em áreas com atividade vulcânica e a extração de urânio desses depósitos geralmente envolve mineração subterrânea. Já os depósitos de areia são formados quando o urânio se concentra em sedimentos, como areia e cascalho, em áreas como praias e até desertos. Esses depósitos são frequentemente encontrados em áreas de clima árido, como o deserto do Saara. E a extração de urânio desses depósitos geralmente envolve a lavagem de sedimentos para separar o urânio. Os depósitos de areia também são encontrados em outros locais do mundo, como na Índia e até no Brasil. Pra quem aí já ouviu falar da Praia da Areia Preta em Guarapari no Espírito Santo, sabe que é possível produzir o urânio 233 através do tório que é encontrado nesta praia. Os depósitos de rochas sedimentares são formados quando o urânio se concentra em rochas sedimentares, como o calcário e o xisto. A extração de urânio desses depósitos geralmente envolve a mineração a céu aberto e também a mineração subterrânea. É importante destacar que a extração de urânio deve ser realizada com cuidado e de maneira responsável a fim de minimizar tanto os impactos ambientais como da saúde humana. As empresas de mineração devem seguir regulamentações e normas rigorosas para garantir a segurança de seus trabalhadores e comunidades locais, bem como minimizar os impactos ambientais. Uma vez minerado, se inicia a remoção desse mineral contendo o urânio. Depois que o urânio é extraído, ele é processado para remover impurezas e aumentar sua concentração em urânio enriquecido. Mas se ele é um material perigoso, como é feita sua mineração sem que isso apresente riscos para os trabalhadores? A mineração de urânio pode ser feita de forma segura se forem tomadas as medidas adequadas para garantir a segurança dos trabalhadores. Durante o processo de mineração, podem ser liberados gases radioativos, como radônio, e partículas radioativas que podem ser inaladas pelos trabalhadores ou liberadas no meio ambiente. Além disso, a exposição excessiva à radiação pode levar a problemas de saúde, como câncer e outras doenças. Para garantir a segurança da mineração de urânio, são necessárias medidas de proteção adequadas, como o uso de equipamentos de proteção individual pelos trabalhadores, ventilação adequada nos locais de trabalho e monitoramento regular da exposição à radiação. Também é importante que as empresas de mineração sigam as regulamentações e normas de segurança aplicáveis, além de investir em treinamento e capacitação dos trabalhadores para lidar com os riscos da mineração. Mas o que é um material radioativo e por que o urânio é radioativo? Um material radioativo é aquele que contém átomos instáveis, o que significa que seus núcleos atômicos tendem a se desintegrar espontaneamente e emitir partículas radioativas, como partículas alfa, beta e gama. Essas partículas podem ser prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente, dependendo da quantidade e do tipo de radiação emitida. O urânio é radioativo exatamente porque possui esses núcleos atômicos instáveis. Especificamente, o urânio-235 é um isótopo instável do urânio, que é usado na produção de energia nuclear. Isso porque ele pode ser fissionado por nêutrons de qualquer energia, mas preferencialmente os de baixa energia, o que chamamos de nêutrons térmicos ou nêutrons lentos. Já o urânio-238 é um isótopo instável que é encontrado naturalmente na crosta terrestre e é menos usado na produção de energia nuclear. Isso porque ele só consegue ser fissionado por nêutrons de elevada energia cinética ou os nêutrons rápidos. Mas o que são esses números depois do urânio? Isso tem a ver com o número de massa, onde o urânio-235 possui 92 prótons e 143 nêutrons no núcleo, e somando os dois, temos uma massa de 235. Já o urânio-238 possui 92 prótons e 146 nêutrons, e somando, temos seu número de massa igual a 238. Quando o núcleo de um átomo se desintegra, ele emite partículas radioativas que podem ser perigosas para a saúde humana e meio ambiente. Por exemplo, as partículas alfa podem ser bloqueadas por uma folha de papel, mas as partículas beta e gama podem penetrar no corpo humano e causar danos irreparáveis às células e ao DNA. Por essa razão, é importante tomar medidas de segurança adequadas ao lidar com materiais radioativos, incluindo o urânio. Se você aí gosta de séries, eu super recomendo a série Chernobyl da HBO, onde ela explica o que aconteceu no acidente com a usina nuclear de Chernobyl lá na Ucrânia, e o estrago que a radiação pode fazer com as pessoas e o local onde ela atinge. Mas onde o urânio é usado? Como eu já mencionei no início do vídeo, o urânio é usado principalmente como combustível em reatores nucleares para gerar energia elétrica. Quando o urânio é bombardeado com nêutrons em um reator nuclear, ocorre uma reação em cadeia que libera uma grande quantidade de energia térmica. Essa energia é então usada para gerar vapor, que aciona turbinas e geradores para produzir eletricidade. Nós já fizemos um vídeo explicando sobre como funciona uma usina nuclear, e se você tiver interesse, eu vou deixar um card para esse vídeo no final desse aqui para você conferir. O urânio também é usado para produzir armas nucleares. Isso ocorre quando o urânio-235 é enriquecido para aumentar sua concentração, e usando o mesmo conceito da fissão nuclear, uma vez que ele é bombardeado com nêutrons, ele inicia uma reação em cadeia que libera muita energia. Além de geração de energia elétrica e produção de bombas nucleares, o urânio tem diversos outros usos em diferentes áreas como por exemplo na medicina. A medicina nuclear utiliza radioisótopos de urânio, seja para diagnóstico ou para tratamento de doenças. Por exemplo, o mesmo urânio-235 é utilizado para produzir isótopos radioativos que podem ser usados em exames de imagem como a tomografia e a cintilografia. Já o urânio-238 é utilizado na terapia contra o câncer, uma vez que a radiação liberada é capaz de destruir células cancerígenas. O urânio também é utilizado como combustível em alguns tipos de propulsão de naves espaciais, como é o caso dos reatores nucleares de pequena escala. A energia liberada pela fissão nuclear é usada para aquecer um fluido que se expande e empurra as turbinas, gerando energia mecânica para a propulsão. Ele também é utilizado em diferentes indústrias, como por exemplo na produção de cerâmica e vidros, onde é utilizado como um pigmento para produzir efeitos de cor e brilho. E também, o urânio é um elemento químico e importante para pesquisa científica e tecnológica, sendo utilizado em diversos experimentos e estudos, como por exemplo, para investigar a estrutura do núcleo atômico. Ele pode ser utilizado inclusive na produção de tintas fluorescentes, em baterias nucleares e até em sistemas de aquecimento central. Apesar de ter diversos usos, é importante ressaltar que o uso do urânio é altamente regulado e controlado, uma vez que é uma substância altamente radioativa. E você, sabia de todos esses usos para o urânio? Acha que devemos utilizar mais esse elemento para a produção de energia elétrica? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar aqui do lado dois vídeos que vocês podem gostar também, e um deles é exatamente o vídeo que eu falei sobre usinas nucleares. Se curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para que mais pessoas conheçam sobre o urânio. É isso aí, amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. É isso aí, amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.